Oi meus amores! Tudo bem? Que feliz que eu tô de conseguir gravar porque eu gravei um monte de vídeo e eu apaguei do cartão de memória e aí ficou tudo esse rolo que eu não consegui postar porque teve lançamento da Andresa quem viu lá pelo Scott Miller teve lançamento do Thiago Tristão Dente suja E eu tô aqui hoje então pra finalmente voltar com tudo aí eu vim gravar a maquiagem de ano novo eu escolhi uma maquiagem colorida porque geralmente todo mundo passa de branco então eu quis fazer uma maquiagem colorida pra ficar um contraste aí, né? Branco com colorido eu espero que vocês gostem muito uma maquiagem de um tom de azul um azul bem bonito um azul que não é um azul marinho mas não é um azul muito claro também tá? eu também trouxe um penteado mas o penteado vai estar depois desse vídeo, tá? De maquiagem aí fiquem atentos também que vai estar mas meninas, eu espero que muito, muito, muito que vocês gostem dessa maquiagem deixa eu mostrar pra vocês só o blush que eu usei, tá? é esse aqui da Mary Kay que é um rosinha então bem suavezinho o batom acho que eu mostro no final do vídeo mas eu vou mostrar de novo que é o da Natura Nude e é isso meninas espero muito que vocês gostem não deixe de comentar, de avaliar, de se inscrever aqui no meu canal dá um joinha já pra você não esquecer de dar no final e também passa lá no blog pra ver as fotos ladiesales.com, tá bom? um beijão e até o próximo vídeo não, até o próximo vídeo não continua assistindo o vídeo pra começar nós vamos usar essa paleta aqui da Katarina Hill eu vou usar esse marronzinho aqui ele é um marrom que puxa um pouquinho pro amarelo, né? o que a gente vai fazer? eu vou pegar um pincel é um pincel lápis que ele é um pincel como se fosse de esfumar mas um pouquinho com uma pontinha mais firminha, tá? a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui o côncavo a gente vai desenhar o côncavo ó, mais ou menos do meio pra fora então é só marcar mesmo com essa sombra aqui bem no côncavo mesmo o desenho dele inteiro até aqui embaixo, ó aí eu desenhei eu vou dar com esse pincelzinho mesmo uma esfumada nele pra cima, tá? não vou pegar aqui a parte do olho e aqui bem embaixo eu vou sair com ele aqui, ó em direção à sobrancelha fiz esse desenho aqui dele deixa lá depois a gente vai arrumando, tá? eu vou pegar um potencializador de sombra e eu vou aplicar ele aqui, ó na minha pálpebra móvel aqui na parte de baixo rende auxílios aqui pra ser a base das próximas sombras que eu vou aplicar e aí eu vou vir com a outra paletinha da Katarina e Rio também que é essa aqui, ó essa cor aqui, tá? um azul um azul não sei que tipo de azul mas é um azulzinho, tá, gente? e eu vou pegar ele com um pincelzinho firminho que vai ser esse aqui que eu vou depositar ele aqui nessa parte externa aqui da minha pálpebra móvel, ó só aplicar mesmo encontrando ele aqui com essa sombrinha marrom a sombrinha marrom vai ser o limite aqui dele, tá? e eu vou chegar até quase aqui um terço da pálpebra móvel não vou até o final aqui no finalzinho eu vou seguir também aqui, ó com essa sombrinha marrom fazendo esse esse puxadinho aqui bem simples, gente, ó só apliquei puxei aqui pronto agora vamos voltar lá pra primeira paletinha que a gente usou na verdade, sim, né? eu tô usando essa paleta mas vocês podem usar a paleta que vocês tiverem e as cores que vocês tiverem eu vou usar, na verdade essa cor aqui ele é um tom meio prateado branco, meio prateado sabe? e eu vou pegar com o dedo mesmo peguei a sombrinha, ó e eu vou começar a aplicar tanto aqui no meu lacrimal quanto aqui pra dentro, ó nessa partezinha que sobrou aqui onde eu não apliquei a sombra azul e aí com o outro dedo que tá limpo eu vou começar a trazer ele pra cima dessa sombra azul que isso vai fazer o que, ó já até deformou ali vai formar o degradê pra mim nesse comecinho aqui então é como se eu estivesse espumando sem o pincel e eu posso aplicar bastante aqui no lacrimal também pra dar uma iluminada já com essa mesma cor, tá? e aí eu tiro essa linha aqui que tava do azul ficou assim vou pegar um outro mesmo um pincelzinho de detalhes e a mesma sombrinha eu vou aplicar um pouco aqui embaixo, ó no comecinho aqui da minha da minha pálpebra inferior bem pouquinho por quê? vou vir com outro pincelzinho chanfrado bem pequenininho e a mesma sombrinha marrom que eu tinha aplicado eu vou aplicar aqui, ó de fora aqui pra dentro e assim não precisa ter medo, tá? não precisa ser uma linha muito fininha, não pode pegar aqui uma uma região se você não tá acostumada fazer um traço mais grossinho aqui abaixo na pálpebra inferior aqui não se preocupe não vai ficar feio ó, eu apliquei tá vendo? uma linha bem grossinha até e eu vou pegar um pincelzinho de esfumar e eu vou esfumar aqui, ó tem alguém gritando não sou eu aí eu vou pegar um pincel um pincel não um lápis branquinho esse aqui tem até uma cintilância ele é lápis chique o nome da marca mas pode ser qualquer lápis branco que vocês tiverem, tá? pode ser com cintilância ou sem cintilância e vamos aplicar ele aqui na linha d'água ó dá um efeito super bonito isso daí de novo vocês veem com o pincelzinho ali o marronzinho e aplica porque pode passar um pouquinho aqui pra baixo daí vocês aplicam o marronzinho pra tirar o excesso de lápis e esfuma o que nós vamos fazer agora? que ainda tá com esse risco, né? e aí o que nós vamos fazer aqui? nós vamos acabar de esfumar aqui, ó mas eu quero que fique esse desenho ainda do côncavo, sabe? eu não quero que fique muito diferente disso então a gente só vai esfumar aqui mesmo subindo eu vou aplicar um pouquinho mais de marrom aqui dentro só pra intensificar um pouco mais meu marrom ficar um pouquinho mais escuro e aí eu vou puxar um pouquinho dele com o azul aqui, ó dar uma pequena esfumadinha pra também não ficar a linha apesar de eu não querer tirar muito o azul dali eu também não quero que fique a linha, entendeu? isso aí aí nós vamos pegar dessa paletinha mesmo tem uma outra corzinha aqui ó é esse aqui ele é um amarelinho tá vendo? ele é meio douradinho tem uma cintilância bem suave e a gente vai aplicar ele abaixo da sobrancelha ó certo? agora a gente vai vir com um delineador o delineador vai ser o seguinte ó dá pra vocês perceberem aqui desse lado vai ser um olhinho de gato bem puxadinho não muito, muito grosso mas também não muito fino só que ele é mais grosso fora e quando ele chega dentro ele fica bem fininho então a gente vai ter que ter muito cuidado pra fazer esse delineado a gente pode acompanhar aqui já, ó esse traço que a gente fez com o azul já puxa ali já fica a sua linha guia daí você pode puxar um pouquinho pra continuar o seu delineado pra lá, tá? então aqui no comecinho vai ser um pouquinho mais fininho mais grossinho e depois deixa eu fazer aqui já pra vocês quando chegar aqui no finalzinho vocês usem a pontinha do seu do seu pincelzinho de delinear se você tiver com pincel chanfrado um pincel mais fininho mas ó vai com a pontinha até o final tá vendo? só vou arrumar aqui pra arrumar meninas é muito fácil principalmente esse esse delineador aqui que eu tô usando ele é o da Maybelline e ele assim quando eu erro alguma coisa ele é muito fácil de arrumar porque ó o que que eu tô achando esse tá mais empinadinho esse ficou um pouquinho mas é então eu vou apagar essa pontinha aqui do começo com um cotonetezinho ó ele é muito facinho pra apagar principalmente quando ele já tá mais sequinho ó lá não fica nem marca nem nada e aí eu vou vir aqui ó acho que deu agora eu vou aplicar uns cílios postiços eu apliquei um rímel já e agora eu vou aplicar uns cílios postiços tá? pra dar um up no make né meio que de festa fica bonito com os cílios e é esse meninos o resultado final da maquiagem espero muito que vocês tenham gostado tá? que vocês usem quem usar manda fotos pra mim se quiserem comentar se quiserem ver fotos também do look final é só entrar lá no blog leitesiles.com e o batom que eu usei foi o da Natura Nude isso mesmo mate, tá? mas pode usar outra cor se quiser também essa maquiagem aqui dá pra apesar de ser azul dá pra ser versátil com ela, tá bom? espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo vocês vão ver um tutorial de cabelo também pro ano novo, tá bom? um beijão e até o próximo vídeo